Música E povo abençoado do Brasil, do mundo Canal Giro na Roça aqui no interior do estado de Sergipe Trazendo novidades para todos vocês do canal Giro na Roça Nós estamos aqui no povoado Abóbora de Cima Vamos gravar uma propriedade de oportunidade única Para aqueles que não tem muito dindim, não tem muito dinheiro Para estar comprando seus pedacinhos de terra, tá certo? Fica próximo ao calçamento, logo ali está o calçamento Tá certo? É um povoado muito bom de se morar Pacato, calmo, sossegado Já tem aqui, nesses lotes que eu vou mostrar para vocês aqui Já tem energia, tá certo? A energia está aqui, aí você vai puxar Já tem água, isso vai puxar também, a associação disponibiliza água E internet, já tem empresa de internet cabeada, viu? Então você vai comprar um lote aqui Você já vai fazer sua casa E você já vai ter na porta energia, internet e água Viu? Não vai sofrer com isso Muito bom, povoado de Moraes, povoado de Abóbora de Cima Aqui na cidade de Salgado, em Sergipe Ok, pessoal? O canal Giro na Roça é um canal que grava vídeos Aqui do estado de Sergipe Nós não saímos para outros estados Viu? Só gravamos aqui em Sergipe Especialmente em Salgado Estância, Boquim Entendeu? Nessas cidades Algumas cidades aqui de Sergipe, ok? Um forte abraço para todos vocês Que sempre assistem nossos vídeos Para aqueles que pedirem para eu mandar um alô Um abraço para todos vocês Forte abraço Viu? Que vocês acompanhem o canal As oportunidades que o canal disponibiliza para todos vocês, tá ok? E nós agora vamos mostrar para vocês Essa oportunidade única Aqui no povoado Abóbora de Cima Que são esses lotes aqui, olha Detalhe, ele vende o terreno todo Se a pessoa quiser Mas se a pessoa não quiser Ele repartir o terreno em pedaços Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro Aí quer um pedacinho de terra Fazer um chão de casa, né? É chamado chão de casa Para fazer uma casinha e morar Então tá aqui, é Chegou a oportunidade para vocês Ele dividiu esse terreno todinho aqui Até lá Depois daquela caixa d'água É muita terra Em Chãos de casa de 10 metros Entendeu? E aí ele disse Olha Ricardo Cada vara é 10 Começa aqui Essa vara aqui é o piquete, tá certo? Até aquele outro piquete ali Que tem outro piquete ali Na frente 10 metros Então a gente vai contar aqui Um, dois, três Andar aqui na frente do terreno Pronto, até aqui Até esse outro piquete aqui Já é um lote Tá vendo esse lote aqui? Olha Aquela mangueira tá fora, né? Tá passando o beirando aí, né? Aí esse lote vai até Dar 60 metros Viu? Esse lote aqui E mais Todos esses aí Dar uns 15 lotes Mais ou menos De 10 Alguns vai dar 10 Por 60 Outros vai dar 10 Por 40 E o último lá Vai dar uns 10 Por uns 30 10 No máximo 40 Tem alguns que vai pegar Tem a parte plana toda Ainda tem o bachão Se a pessoa quiser desmatar Fazer alguma coisa Entendeu? Ainda tem o bachão São Os lotes tudo bom Aria boa Pra plantio Tá tudo plantado Inclusive ele plantou Os lotes todinho De mandioca E ele disse Que na divisão De cada lote Ele colocou Fava Certo? Aqui é fava Ali é fava Cada lote tem a fava Então a gente anda Mais um pouquinho aqui Já tem água Como eu falei A água aí É da associação Já tem água encanada A pessoa vai puxando Sua água Cada um vai fazendo Sua casa Tem sua água Aqui é Anda mais aqui Daquele ali Até aqui Aqui Fava Esse meio aqui Tem fava Então aqui é um lote E depois daqui Da fava Aqui já é outro lote Tá vendo E tudo bom assim Entre plantio É como vem com força As mandiocas Terra boa aqui Aí você pode dizer Ricardo eu não quero Um lote só não Eu quero dois Cada lote Está no valor De nove mil Certo? Cada lote Ricardo eu quero dois lotes Pronto Se você comprar dois lotes Aí tem uma promoção Que ele fez aqui Tá certo? Tem uma promoção Se comprar Mais de dois lotes Mais de um lote Tem uma promoção Que ele baixa mais O valor do lote Isso aí Você tem que vir aqui Para pessoalmente Conversar com o proprietário Tá certo? Mas é uma ótima oportunidade Para vocês Que acompanham O canal Giro na roça Aliás Eu falei nove mil Não É oito mil Viu? Oito mil Cada lote Cada lote Oito mil Digital Eu só quero um lote Só quero um lote Pronto Oito mil Vou comprar um lote Aqui Se eu não me engano Parece-me que Os menores É um valor E esses maiores Que são de 60 metros É outro valor maior Não sei se é dez mil Esse daqui O maior Viu? Mas eu acredito que sim Que é esse daqui Olha Os maiores Dez mil E os menores Oito mil Tá ok? São vários lotes Olha Agora você diz assim Ricardo Quero comprar tudo aí Pronto Aí Venha conversar com o nome Que ele tem Um precinho bom Se você quiser adquirir Essa terra todinha Essa terra plana Vai até Depois daquela caixa d'água Lá mais lá na frente ainda Eu vou até lá Pra mostrar a vocês A rua feita já Tá vendo? Aqui de um lado Do lado de cá É um sítio Lá no fundo É outro sítio Indo Seguindo a estrada E lá No fundo do terreno No baixão Lá embaixo Já é outro sítio também Local bom Terra boa do plantio Terra fértil Pode plantar O que você quiser E você vai ter Resultados bons Lembrando que Cada lote desse Tá separado Por piquetes Ele separou Todos os lotes Por piquetes Tá vendo? Aqui é Aqui é uma Possilga É uma Possilga Mas eu falei Com o dono Se vender tudinho Essa Possilga sai Entendeu? Essa Possilga sai Porque não tem condições De pessoal Vim morar Com a Possilga Que é É complicado O cheiro O odor Uma caixa d'água Vendo que os lotes Continuam Aqui é Terra boa Vai até aquele Capim ali Tá vendo? Os lotes bons Continuam Sempre os piquetes Feitos Dez metros De frente Esses daqui São menores A parte plana São menores Tá certo? Mas são lotes bons Vendo aí Oito mil Esses lotes Os maiores Dez mil Só pra vocês Do canal Giro na Roça Olha aí Local Bom de morar E aqui Quem comprar Esses lotes Aqui final Os lotes finais Aqui Muito melhor Porque ele não vai ter Vizinho Muito próximo Os vizinhos estão lá Mais longe As casas estão lá Se você quer Um lugar mais sossegado Aí você faz Comprar uns dois Três lotes Desse Monta sua casinha No meio E vai fazer Plantar sua horta Plantar suas Comidas aí Ótima oportunidade Aí Pra vocês Do canal Giro na Roça Ricardo Eu vou querer Dois lotes Aí desse Dois lotes Reserva aí Pra mim Dois lotes Vou ter Ricardo Reserva três Porque aí Três vezes oito Vinte e quatro Ficar com Vinte e quatro Métro por quarenta Vai dar Uma terrinha boa Pra fazer Uma casinha Uma mini chacrazinha Então tá aí A oportunidade Pra vocês Viu pessoal O canal Giro na Roça Inovando Trazendo novidades Sempre Pra beneficiar O povo Do Brasil E do mundo Daqui do estado Sergipe Do Brasil E do mundo Tá certo Se você tá Interessado em comprar Uma terrinha barata Terra boa Porque a terra Aqui de Salgado Ela é produtiva Boa Água A terra plana Terreno Fértil Olha aí Terra fértil Terra boa Só pra vocês Aí do canal Giro na Roça Então você Ricardo Reserva aí Um lote desse Eu vou querer um desse aí Pra Eu levar minha família Você não tem condição De comprar dois Três Comprar um Oito metros Comprar um maior Lá Oito por sessenta Dá um fundo de casa Bom Dá um terreno bom Mas eu fiz questão De gravar essa oportunidade Pra Colocar no canal Porque é uma ótima oportunidade Às vezes a pessoa Não tem condição De comprar um Terreno De De duas tarefas De uma tarefa De dez tarefas Mas aí Ela tá com o dinheirinho Guardado Esperando a oportunidade Pra comprar um Negocinho menor e bom Então chegou a oportunidade Agora Pra vocês aí Que estão reservando aí Algum dinheirinho Pra comprar Um pedacinho de terra Aqui no interior Do estado Tá certo Terra boa Vai até aqui Vem né Aqui a divisão Aí no fundo Aqui já é uma fazenda Uma fazenda De laranja De tudo aí Mandioca, laranja Loto que vai até aqui Certo Os lotos O último loto É esse aqui Vizinho É esse capim Esse capim alto aí O último loto É esse E aqui É Já é a fazenda Entendeu Aqui Lá é a fazenda Vem né Haja terra Essa fazenda Certo Aí um ângulo De oito De noventa graus Todo o tempo Hoje Tá Tá ótimo Tempo aqui Em Sergipe Em Salgado Tempo fresco Nublado Parcialmente Nublado Né Só pra vocês Do canal Giro na Roça Todos os terrenos Estão plantados Com mandioca Viu Você já vai ter Um terreninho Com a mandioca Para saborear Para saborear Uma farinha Farinha da terra Ou uma Tapioca Fazer a tapioca Tá ok pessoal Uma oportunidade Do canal Giro na Roça Para todos vocês Que acompanham Os nossos vídeos Nosso trabalho Para todos aqueles Que estão assistindo Aqui do Brasil Aqui do Sergipe Do Brasil E do mundo Que estão acompanhando Que gostam de ver A natureza Que vê a roça De ver o campo Aí é Tem essas visões Que lá na cidade Não tem essas visões Aí é Na cidade Só tem prédio Você olha Pra um lado É prédio Outra pro outro É casa É prédio Não tem É raridade Você tem um verdezinho Desse assim Bonito Traz paz Faz árvores Coqueiros Isso aí tudo É maravilha O canal Giro na Roça Traz essas imagens E proporciona Essa paz Para todos vocês Que acompanham Os trabalhos Desse Canal Que se levantou Para fazer a diferença Forte abraço Para todos vocês Que acompanham Os nossos trabalhos E se você se interessar Por esses lotes Aqui Que fica aqui No povoado Abóbora de cima Salgado Sergipe Povoado bom Pacato Como eu já falei No início Lembrando aqui Também Esse povoado Ele tem um ônibus Que ele pega O pessoal Aqui Logo ali No calçamento Passa ali Pega a pessoa E leva na cidade Todo dia Tipo lotação Todo dia Se você quiser Resolver Alguma coisa No banco Lá na cidade Salgado Que lá tem Caixa econômica Lá tem banco Lá tem Bradesco Você vai lá Na cidade Pega o ônibus Você paga Se não me engano São oito reais Vai lá Na cidade Resolve Que você Tem que resolver E volta Dez e meia O ônibus está voltando Então muito bom O povoado de morar E cada Não tem um carro Não tem um carro Não tem um moto E como é Para me locomover Aí nesse povoado Tem como se locomover Você quer fazer Suas comprinhas de mês Pronto Já pega o ônibus Sai cedo Pega o ônibus Faz suas compras Traz no ônibus Muito bom Aqui tem como se locomover Aqui no povoado Abóbora de cima Calçadinho Ali aquela parte lá Só não está calçadinho Essa parte aqui Mas é areia também Você pode chover à vontade Quanto mais chove Melhor o carro vem Viu Você pode entrar aqui Até na chuva E terra boa Terrenos baratos Bom para vocês Que querem abandonar a cidade E comprar um pedacinho De terra Aqui no interior do estado Lembrando que aqui Nesse povoado Tem posto de saúde Escola Tem Uma sorveteria Que vende essa aí Vende geladinho Negócio picolé Tem pastel Toda tardezinha Lá na pracinha Que é pertinho daqui Vai de pé Pastel e caldo de cana Toda tarde Com o Dênio Pastel de caldo de cana Do Dênio Tem mercearia Mini mercadinho Então o povoado Tem tudo Tudo Que você quiser E se você Achar pouco Você pega o ônibus Paga oito reais E vai na cidade De Salgado Que é a cidade mais próxima Para comprar O que você quiser Agora se você quiser Mais ainda Você pega outro ônibus Lá na rodoviária De Salgado E vai para Lagarto Aqui em Lagarto Já estão fazendo um shopping Ele está inaugurando No final desse ano Um shopping Aqui próximo Vai ter um shopping Shop center aqui Próximo a Salgado Na cidade de Lagarto Que é a cidade vizinha Aqui em Sergipe Viu pessoal Nós estamos Canal Giro na Roça É um canal de Sergipe Para o Brasil E para o mundo Viu Então forte abraço Para todos vocês Já vou deixando Vocês com saudade Para o próximo vídeo Deus abençoe Vocês e suas famílias E não se esqueça Ricardo Quero um lotezinho Desse de oito mil Aí rapaz Me interessei É só entrar em contato No zap do canal Que está aí na tela Fala com o Ricardo E o Ricardo Lhe direciona Lhe direciona Para o proprietário E vocês vão conversar Para fechar negócios Ok Bons negócios Para vocês Que assistem O trabalho do canal Giro na Roça E suas famílias Deus abençoe Forte abraço E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau